Música Hoje eu vim apresentar pra vocês um drink clássico, é o Cosmopolite. Ele é um drink assim, bem fácil de se fazer, muito simples, tem uma receita bem tranquila. Modo de preparo também é muito simples. Ele é um drink clássico, mas que nunca perdeu a força dele. As pessoas que tomam ele, são sempre as mesmas, combinam muito bem com carnes, com comidas mais fortes. Música 50 ml de vodka, 20 ml de control, 70 ml de suco de cranberry, 10 ml de suco de limão. Colocou tudo na coquetelha, agora eu vou adicionar o gelo. Música E agora a gente vai finalizar com um twist de limão tai chi. Música Vou preparar agora aqui um coquetel chamado Old Fashion, ele é um coquetel clássico, muito prático de se fazer também. Ele leva uísque, angostura e xarope de açúcar. Música Música Gelo no copo, 10 ml de xarope de açúcar. Música Quatro gotas de angostura. Música 50 ml de xarope de acidente. Música Para finalizar a gente usa um squish de laranja. Música Música Vou preparar para vocês agora aqui o Aperol Sprit. Ele é um drink clássico, mas que também nunca saiu de moda, tá? O nosso Aperol ele leva 50 ml de Aperol. Música 100 a 150 ml de água com gás. Música Completo com o espumante. Música Música Modo de preparo muito simples, perol, água com gás e espumante, vira na taça e pronto. Pode degustar. Música 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 Música